Fala galera, eu sou o Lucas Blindade, se você é novo aqui no canal, desce aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Então galera, Launch Alpha aqui com os recentes idênticos ao do iOS na posição correta, agora funcionando perfeitamente, fluidez muito top, as animações também refinadas, foi adicionado aqui o blur nas pastas, agora fica desfocado o papel de parede, isso aqui está muito refinado, está muito top. E como sempre galera, qualquer modificação que a gente vá fazer no sistema, a gente precisa de root, para a gente modificar o sistema não tem para onde correr, precisa fazer root e não tem outra opção, você precisa ser um super usuário. Bom galera, eu readaptei dois zips, certo? Foi só disponibilizado o APK da nova Launcher, certo? Mas eu adaptei dois zips, vai ter aí o zip específico para o Poco X3 e o zip do Poco X3, ele vem junto com o Always On Display. Então se você assistiu o vídeo anterior, instalou o Always On Display ou então se você assistiu o vídeo que eu fiz instalando o Ami Launcher no Poco X3, você vai precisar desinstalar ambos módulos para que esse aqui funcione. Então você desinstala o da Ami Launcher, da versão antiga que eu fiz lá o primeiro vídeo, certo? E desinstala o do Always On Display se você instalou no vídeo anterior a esse. Eu vou deixar o zip do Poco X3 com os dois recursos, tanto essa Launcher aqui, que é com os recentes idênticos ao do iOS e o Always On Display. Vou entrar aqui nas configurações para vocês verem, certo? E se você não gostar do Always On Display, é só não habilitar. Se você não habilitar, não vai consumir nenhuma bateria no seu dispositivo, nada disso. Mas se você instalou os módulos anteriores aí, tanto da Ami Launcher como do Always On Display, você desinstala e instala esse aqui que vai estar os dois recursos em um só módulo. Vai ter aí na descrição do vídeo o zip específico para o Poco X3 e o zip para todos os outros dispositivos, certo? Qualquer outro dispositivo que você quiser. Lembrando que não funciona na ROM Global e nem na MIUI China, só serve para a MIUI customizada. Para Xiaomi.eu, Mazic, Minovo, dentre outras. A instalação não tem segredo, galera. Entra aí no Magisk, certo? Aqui vamos até o quebra-cabeça, aqui abaixo. E aqui vamos em instalar a partir do armazenamento. Aqui vai ter aí os seus arquivos, certo? Você vai vir aqui nos três pontinhos, selecionar o seu dispositivo na pasta Download, que é onde deve estar provavelmente aí o zip que você baixou, certo? E aqui você vai fazer a instalação. Eu vou deixar aí, como eu falei, o zip do Poco X3 e o zip específico aí para outros dispositivos, certo? Então instala aí, é só clicar no arquivo. Vou deixar o nome certinho. Clica aí no arquivo, certo? Ele vai fazer a instalação, tanto do Always On Display como da Launcher Nova. Reinicia o dispositivo e já vai estar tudo funcionando, beleza? Tá muito top isso aqui, ó. As pastas com blur, as animações, galera, muito bonitas mesmo, suave, muito suaves, parecido bastante com o do iOS, se não tiver idêntico aqui a fluidez. Então é isso. Simples, instalou o módulo no Magisk, reiniciou o seu dispositivo e já vai estar funcionando aí perfeitamente. Você vai ter os recentes aí igualzinhos do iOS. Como vocês estão vendo, funcionando perfeitamente. Preste atenção na hora de baixar os módulos que estão aí na descrição especificados do Poco X3 e para outros dispositivos.